Sempre fica na Copa do Brasil falando de resultado, né? Pô, se levar um gol, já faz a conta e tal. O Felipe esteve aqui há pouco falando que o Corinthians está consciente de que tem que vencer o jogo, mas cobrindo da parte defensiva. Para você que entra numa partida dessa, que muitos chamam de fogueira, né? Para quem está há menos tempo do que os companheiros no clube, como é que fica a tua cabeça e a função tática que o Mano vai lhe pedir? Pela conversa que vocês já tiveram, um jogo em que tem que fazer um gol, mas é importante não levar. Com certeza, como você falou, a gente tem que ter cabeça no lugar. Sabemos que a dificuldade vai ser grande, mas dentro de casa a gente tem que impor o seu ritmo de jogo para a gente conseguir a vitória e a classificação. Mas sabendo que tem que atacar, mas ao mesmo tempo também defender com cautela que a equipe do Batá Fuga é uma boa equipe. Então o professor Mano ainda vai conversar com a gente durante a manhã, ainda tem treino, então a gente vai saber do jeitinho que a gente vai entrar ali na marcação e sair para o jogo também. Nos jogos da Série B, o Douglas faz a função do meia armador, mas ele não pode jogar na Copa do Brasil. É o Diogo Rincon que vai fazer isso ou que deve fazer isso? E se o Mano já falou para você que você vai jogar e como é que você reagiu a essa oportunidade tão boa em tão pouco tempo aqui no Corinthians? Não, eu acho que quem vai fazer essa função deve ser o Diogo Rincon. E sobre se eu vou jogar, o professor Mano ainda não conversou comigo com a expectativa de entrar jogando. Agora é aguardar durante o treinamento amanhã e saber qual é a equipe que ele vai entrar na quarta-feira. Ele não falou ainda? Não, ele não falou nada. O Sassi, como é que é entrar no lugar do melhor jogador do time que está sendo destaque em todos os jogos, o André Santos? Com certeza, entrar no lugar do André Santos tem que entrar bem. Porque todo mundo sabe, todo mundo está vendo que ele está sendo um dos melhores jogadores do Corinthians, está atuando bem. Então, a gente tem também que, com entrada de campo, fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Jogando bem durante os jogos, ajudando suas companhias, dando o seu máximo que é para conseguir as vitórias. Mano, então, desde que você chegou aqui, como é que se sente aqui no Corinthians? Você sente? O que é uma coisa que te chamou a atenção aqui em relação ao ambiente, assim, ao clima? Como é que você se sente aqui dentro? Estou me sentindo bem, com certeza. O ambiente de clube grande é totalmente diferente. Mas eu estou tranquilo, os jogadores, quando eu cheguei aqui, me deram muito apoio. Durante a partida de sábado, que eu entrei de titular, me deram bastante apoio, me motivaram bastante para me jogar bem, apresentar meu futebol. Então, o ambiente está tranquilo, eu gostei do ambiente. Eu estou te perguntando isso, porque na época do Paulista foi muita turbulência, muita cobrança. E o Felipe disse que agora ele está em paz, o grupo está em paz. Você sente essa paz aqui dentro? Com certeza, a equipe do Corinthians, o grupo do Corinthians, está jogando bem a Série B. E, apesar da derrota do Botafogo, a equipe está bem na Copa do Brasil também. Então, a gente decide a nossa vaga aqui dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. A gente tem tranquilidade e que a gente vai entrar dentro de campo com muita agarra e determinação para conseguir a nossa classificação. Então, como é que é em quatro dias sair da Série B e jogar a Copa do Brasil? Como é que é mudar essa chavinha? Dá para fazer isso rapidamente? Como é que você absorve isso aí? Dá para fazer rapidamente, até porque, mesmo jogando a Série B no sábado, mais a gente entrou dentro de campo pensando no ABC e sim também pensando já no Botafogo. Então, é pouco tempo. Então, a gente já estava pensando no Botafogo bem, 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 bem depois da partida que nós perdemos lá no Rio. Então, agora, nosso pensamento, nossa cabeça está focada diante do Botafogo na quarta. Então, agora, nosso pensamento, nossa cabeça está focada.